Oi, eu sou a Esté e esse daqui é o Horus, que vocês podem ver que é um meu ato muito carinhoso, que é muito carinhoso. Eu e o Horus estamos fazendo um ano de adoção, nem acredito que passou tão rápido, mas ao mesmo tempo parece que ele tá comigo desde sempre. Acho que eu não consigo pensar na minha vida sem ele. O Horus foi uma adoção especial e se vocês quiserem um dia eu conto um pouquinho mais pra vocês como foi essa coisa de como o Horus veio parar aqui em casa. Então o Horus chegou como um gato muito, muito assustado. Ele foi classificado como uma adoção especial porque ele tinha muito medo de sermos humanos no geral. Então foi uma decisão que eu demorei um pouco pra tomar. E enfim, conto isso num outro vídeo pra vocês sobre essa parte. Então a primeira coisa é não force ele a sair da caixinha quando ele chegar. Aqui a gente precisou tirar ele da caixa, já foi ruim porque, enfim, era a caixinha da ONG, precisava ficar com eles. Mas se você tiver essa opção, não tire ele da caixa. Coloca a caixa, abre a caixa de transporte e deixa ele sair sozinho. O que a gente fez foi, a gente tirou ele da caixinha, mas ele já tinha uma caixa perto pra ele poder ficar. E foi isso, gente. Ele entrou nessa caixa, uma caixa de papelão que eu tinha em casa e ele se enfiou e ficou lá. E assim, ele ficou muito, muito assustado e eu tava muito ansiosa. Então eu acho que essa parte eu errei um pouco porque eu fiquei ali enchendo um pouco a paciência dele. que ele era muito fofinho e aí eu queria ficar olhando pra ele. Mas eu percebi que aquilo tava deixando ele com muito medo. Então o que eu fiz foi deixar uma caixa de areia e comida perto dele e sair de perto. Deixei ele lá sozinho. Quando ele viu que eu não tava perto, ele fugiu, se escondeu primeiro embaixo do sofá. Aí depois ele ficou um tempão embaixo da minha cama. E assim, eu fiquei quase uma semana sem ver o Oros. Eu fiquei lá muito aflita porque eu tinha medo dele ter, sei lá, fugido, feito qualquer coisa. O Oros é meu primeiro gato, então era tudo muito novo pra mim. Mas eu percebi que a melhor coisa era deixar ele quieto. Então é isso, não fica procurando gato, não fica chamando, não fica assediando ele. Deixa ele entender o que tá acontecendo, entrar dentro da sua rotina, entender que você tá ali não pra machucar ele. O Oros foi resgatado quase morrendo, então ele passou por muita coisa antes de chegar na ONG. E com certeza coisas ruins que deixaram ele traumatizado com humanos. Então a primeira coisa foi isso. Aí toda noite eu comecei a deixar as luzes apagadas da sala, que era o lugar onde eu ficava mais. Colocar música clássica, música calma. Eu gosto muito de alguns artistas, vou deixar aqui embaixo pra vocês aí. Spotify é os artistas que eu escutava muito e que ainda escuto, ele gosta, ele tá acostumado agora. E eu percebi que aquelas músicas deixavam ele mais calmo e a luz apagada fazia com que ele se sentisse mais seguro. Então assim, na segunda semana ele começou a sair um pouco. Eu tenho um corredor aqui de frente pra mim, eu tô aqui na sala. Ele ficava me olhando no corredor enquanto eu tava deitada no sofá. Quando o gato te vê nesses momentos, não faça movimentos bruscos. Qualquer movimento seu ele vai achar que você tá ali pra machucar ele. Então foi deixar esse mocinho muito à vontade, sempre. Não fiquei enxado o saco dele. Deixava alguns brinquedos pela casa. E aí a gente foi evoluindo. Ele foi chegando cada vez mais perto. E quando eu falo evoluindo, assim... De uma semana você quer brincar? É isso. Você quer brincar? Quer brincar? Então foi isso, assim... De uma semana pra outra ele começou a chegar um pouco mais perto. Ele começou a ficar no tapete, me olhando enquanto eu tava deitada no sofá, vendo TV, alguma coisa, lendo o livro. E ele foi chegando cada vez mais perto. E eu fazia esse ritual todos os dias. Então eu apagava as luzes da sala, deixava só uma luz ambiente. Não deixava tudo escuro, deixava uma luz ambiente. A televisão ligada, normalmente. Tocando uma música relaxante e tal. Eu ficava aqui na sala, jantava e tal. E deixava sempre tudo muito longe de mim. Pra ele não precisar chegar perto de mim pra beber água. Pra ir na caixinha de areia. Ele tinha muita liberdade. Então, às poucas horas, foi entendendo que... Tava tudo bem. Que eu não ia ficar sediando ele. Depois disso, eu comecei a sempre colocar sachê perto de mim. Então, pra ele comer o sachê, ele tinha que vir perto de mim. E aos poucos, eu fui deixando ele vindo perto, vindo perto. Até que uma vez, eu deixei bem perto da minha perna. E consegui fazer um carinho bem de levinho na cabeça dele. E foi isso. Aí, várias semanas, deixando musiquinha. Colocando comida perto de mim. Pra fazer carinho e tudo mais. Uma coisa boa é que, assim, eu moro sozinha. E durante... Como foi durante a pandemia... Ele tá querendo brincar aqui. Como foi durante a pandemia... Ele não tinha acesso a outras pessoas. Então, ele tinha um ambiente muito calmo. Eu não vou ficar vestindo o saco dele. Ninguém fica vestindo o saco dele. Então, assim... Se existem outras pessoas na sua casa. Principalmente crianças. As crianças são muito ansiosas pra brincar e tudo mais. Conversem com elas. E falam que o gato precisa desse tempo. Porque é isso. É um processo um pouco mais complicado. Então, ele começou a perceber que pra pegar o seu cheiro, precisava chegar perto de mim. E ele foi chegando perto. Aí, ele vinha passando a perna em mim. Vinha passando na minha perna. Eu comprei o brinquedo que eu acho que tá aqui atrás. Tá aqui atrás. Ele ama isso daqui até hoje, gente. Ele tem isso aqui há quase um ano. Então, eu peguei essa varinha aqui, ó. Eu peguei essa varinha aqui. E eu ficava brincando com ele. Bem legal vocês comprarem brinquedos que você consiga brincar à distância. Que ele não precisa chegar perto de você pra brincar. Ele gosta desse brinquedo até hoje. E... Então, foi assim. A gente começou essa interação, então, de longe. Com o brinquedinho, com a comida e tudo mais. E todos os passos que eu tinha com o óleo, assim, foram muito emocionantes pra mim. Porque eu vejo ele se abrindo e... Ele me ensinou muito sobre paciência. Eu não sou um pessoal muito paciente, normalmente. Me ensinou muito sobre como lidar com coisas que não estão dentro do meu alcance. Então, respeitar o tempo do outro mesmo. Eu acho que o gato, ele tem isso. Ele te ensina muito a como respeitar a independência do outro. E aí, depois disso, a gente foi se aproximando. A primeira vez que eu fiz carinho nele, ele machucou muito. Não tô brincando. Vou ver se eu acho que eu falo pra deixar pra vocês. Sangue, tá? O óleos não entendia o que significava fazer carinho. Então, é normal que ele te machuque um pouco no início. Ele me machucava, às vezes, fugindo. E eu fui perdendo medo também, tá? Porque eu também, como ele era o meu primeiro gato, eu tinha muito medo quando ele me machucava. Eu tinha um pouco de medo de cachorro, de gato, porque a interação com o cachorro é diferente, né? Mas fui contestando eles aos pouquinhos, aí fui mostrando pra ele o que era ser escovado. O óleos ama ser escovado hoje. E assim, gente, passos muito pequenos sempre. Não assuste o gato. Não deixa a sua ansiedade vir antes do bem-estar dele. Eu acho que essa é a minha dica principal. Foque muito, mas é sobre ele, não é sobre você. Não é sobre você querer companhia, não é sobre você querer apertar um bicho fofinho, você querer fazer carinho. É sobre ele se sentir confortável. Ele já sofreu muito, todo gato resgatado sofre. O óleos é preto, então, com certeza, muitas maldades aconteceram porque ele é preto. As pessoas têm essa coisa da superstição, do gato preto trazer azar, e ao contrário, ele é meu amuleto da sorte. Então, tenha paciência. Não é sobre você, é sobre seu gato. E ele pode se abrir tanto quanto o óleos, como não. Eu acho que é uma coisa de você alinhar expectativas também. O óleos, eu nunca imaginei que ele fosse o seu gato carinhoso que ele é hoje em dia. Ele dorme comigo, fica junto comigo o tempo inteiro, aonde eu vou ele estar atrás. Mas eu não tinha essa expectativa. Então, sete expectativas também, porque pode ser que o gato não se abra dessa maneira. Você não sabe o que aconteceu com ele. Mas, resumindo. Músicas calmas, ambiente calmo. Não é sobre você, é sobre o seu gato, como ele se sente. Os sentimentos dele têm que vir antes dos seus. Não faça movimentos bruscos perto dele. Espere, é o tempo dele. Pode ser que machuque no início, não fique bravo com ele. É porque ele não entende o conceito de carinho. Então, tenha respeito também pelo espaço dele e pelos sentimentos e como ele enxerga o mundo. Vai devagar, mas vai valer a pena. Eu estou há um ano com o óleos, hoje é isso. Ele é o gato mais carinhoso que eu poderia pedir. Eu super mirei no ano social, acertei no super sociável. Essas são algumas dicas que eu tenho pra vocês. Me conta aí se você também tem um gato assustado que você conseguiu fazer com que se abrisse. Se você está nesse processo, como tem sido, o que você tentou. Uma coisa que muita gente falou pra eu tentar e eu acabei não tentando foi o Fallyway. Na época eu tive um problema com a compra, a minha compra não chegou e aí eu acabei desistindo. Era um negócio caro, eu percebi que talvez não fizesse tanta diferença pra ele. Então, eu não usei. Não usei floral, não usei nada disso. As pessoas dizem que pode ser legal. Então, me conta aí nos comentários se esse é o caso. Qualquer dúvida que você tiver, conta pra gente aqui. E se você tem alguma outra curiosidade sobre o óleos, me conta. Vamos fazer alguns vídeos sobre ele aqui no canal e sobre algumas coisas que eu aprendi com o meu primeiro gato. É isso e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até mais! Um beijo e até mais!